Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar todas as segundas, aliás, de segunda a sexta-feira. Aqui a gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Sempre às 7h15 da noite. Se quiser chamar de 19h15 também não tem problema, pode chamar. Pode mandar as perguntas pelo nosso telefone, que é o 3230 1530, o telefone nosso, para perguntas e respostas, que você vai ver aí na sua casa. Pode mandar também um WhatsApp para 98451-6352. 98451-6352 é o nosso WhatsApp que você pode usar para perguntas. Ou então pode usar também o nosso e-mail que é Consumidor em Pauta, tudo junto, em minúsculo, arroba TVE.com.br. Está bem? Vocês façam as perguntas que quiserem. Nós sempre temos um especialista na área do tema que a gente trata no dia do programa. Como, por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez, com muito orgulho para mim aqui e para o programa, vocês vão gostar. Doutor Dirceu Vendramini, aqui eu cumprimento. Boa noite, doutor Dirceu. Prazer em tê-lo aqui conosco. Boa noite, Machado. Agradeço o convite. Nós temos... O direito previdenciário é uma coisa que eu sempre falo aqui, que a gente começa a tratar da aposentadoria da gente quando nasce. É verdade. Tem que cuidar durante a vida toda. O direito previdenciário tem essa peculiaridade. Ou a pessoa precisou, ou precisa, ou vai precisar. Ou vai precisar, claro. Então é bom, já devem acostumar vocês aí que estão começando a trabalhar, a cuidar da carteira, a guardar os documentos todos restritos um dia. Vocês vão precisar, hein? Agora, quem sabe muito mais com as mudanças que estão por acontecer aí no direito previdenciário ou na previdência social. Eu vou colocar os óculos, doutor Dirceu, porque se não, sabe como é, né? A idade vai ajudando um pouco e a gente vai ficando necessitado dele para as perguntas, né? A primeira pergunta vem do senhor Dorvalino José Poletti. Ele diz que vai fazer 65 anos daqui a dois meses e tem cerca de 17 anos de carteira assinada. A pergunta é a seguinte, vão ser atingidos por essa reforma da previdência que está sendo noticiada, exigindo 25 anos de contribuição? E daí ele vai ter que trabalhar mais tempo ainda então, doutor Dirceu? Não. Ele... como essa reforma, ela está sendo feita por emenda constitucional, que precisa duas votações nas duas casas legislativas, duas votações na Câmara dos Deputados e duas no Senado, certamente isso aí demorará no mínimo mais uns três a quatro meses. Tudo correndo bem, tudo correndo como o governo espera, mesmo assim vai demorar uns quatro meses. Como ele completa 65 anos daqui a dois meses, ele não vai ser atingido porque ele vai ter o direito adquirido às regras... Da aposentadoria por idade. Sim, as regras da aposentadoria por idade vigentes na época que ele completa 65 anos, ou seja, daqui a dois meses. Ah, que bom então. E o que notícia é boa aí, senhor Dorvalino? É, nem tudo é tão ruim assim, às vezes acontecem coisas boas. Eu tenho duas perguntas aqui que nós recebemos ainda na semana passada e não tivemos tempo muito de responder, mas nós vamos fazê-las conforme prometido, tá bem? A primeira é do Martim, que mora aqui em Cachoeirinha. O Martim diz o seguinte, que a esposa dele se aposentou recentemente e perdeu o auxílio-doença que recebia enquanto estava ativa no trabalho. Ele quer saber se isso é correto mesmo, ou mesmo aposentada, ela deveria continuar recebendo o benefício do acidente do trabalho. Não, auxílio-doença, né? Não, não. Pelo que eu entendi da pergunta, seria o auxílio-doença que ela estava recebendo. Sim, ela estava recebendo o auxílio-doença, exatamente. O auxílio-doença não pode ser acumulado com aposentadoria. O auxílio-doença poderia, quando a pessoa se aposenta, ele cessa. Não há como acumular. Só poderia acumular se fosse uma pensão por morte. Aí o auxílio-doença pode ser acumulado. Mas no caso do... Da esposa do Martim? No caso específico da esposa do Martim, está correto o INSS em cessar o auxílio-doença ao dar a aposentadoria para ela. Então, Martim, lamentavelmente, a tua esposa não vai, ela vai continuar recebendo aposentadoria normalmente, mas o auxílio-doença cessou. Cessou. A outra pergunta que eu tenho também, que ficou aqui, é de uma pessoa que pediu para não ser identificada. E quando eu digo não ser identificada, isso não quer dizer que a gente não saiba quem é. A gente tem tudo anotado aqui sobre os telefonemas e e-mails que recebemos. Essa pessoa tem 60 anos e o gerente da firma onde ela trabalha disse que ela será obrigada a se aposentar no ano que vem. Meus colegas homens geralmente trabalham até os 65 anos. O gerente pode obrigar ela a me aposentar? Não, Machado. Não pode. Não pode. Não pode obrigar ela a se aposentar pelo simples fato do seguinte. O ato de se aposentar é um ato de uma escolha pessoal. Ninguém pode dizer, ah, tu tem que se aposentar no ano que vem ou daqui dois anos. Ela já tem o direito adquirido, ela pode exercer e pode deixar para postergar, deixar para exercer mais tarde. E mesmo o seguinte, se ela quiser se aposentar e continuar no trabalho, ela tem esse direito. Claro, o patrão pode demiti-la se quiser, mas aí arcando com os ônus de uma demissão, de uma despedida sem justa causa. Vai ter que pagar daí as multas do FGTS e todos os direitos trabalhistas. Mas ela poderia se aposentar e continuar lá no trabalho. Não existe isso de o patrão dizer, ah, tu vai te aposentar amanhã ou depois. Não pode, não. Estamos informando aqui que chegou uma pergunta de uma pessoa também que pede para não se identificar, e a gente entende perfeitamente os motivos, se o portador de HIV tem direito à aposentadoria. Olha, a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença ou qualquer benefício por incapacidade, ele não é por causa da doença em si. Ele é por causa da incapacidade que a doença gera. Se ele com HIV gerou uma incapacidade, ele tem direito a um auxílio-doença ou até uma aposentadoria por invalidez. Ou então, se ele adquirir, se ele preencheu os demais requisitos, por exemplo, a idade, 65 anos e 15 anos de contribuição, também ele pode se aposentar. Porque, na verdade, assim, aliás, o HIV até é uma coisa bem exemplificativa, porque tem muita gente com HIV que não é incapaz, tem gente com HIV que está completamente incapaz. Então, depende da situação. Se ele está incapaz, ele tem direito aos benefícios por incapacidade, desde que ele tenha a qualidade de segurado, logicamente. Quem vai julgar isso aí é o INSS. Quem vai julgar em primeira vez no âmbito da iniciativa é o INSS. Então, está bem. Tá bom? Então, um telespectador aqui do bairro, que mora aqui no bairro Glória, que queria saber isso aí, está aí a resposta. A dona Kátia Tomazelli, que mora em Canela, ela pergunta o seguinte, com essa reforma, falta um ano para me aposentar com 60 anos. Muda alguma coisa para mim? Muda para ela ou não? Olha, provavelmente alguma coisinha vai mudar para a Kátia. Porque ela, falta um ano e, conforme eu falei há pouco, é provável que dentro de uns quatro meses, se tudo correr bem como o governo espera, essa reforma seja promulgada. Seja votada nos dois turnos nas duas casas legislativas e seja promulgada pelo presidente da república. Se isso ocorrer em quatro, cinco meses, provavelmente para ela vai faltar só mais uns seis meses para completar os 60 anos. E aí ela vai, provavelmente, nas regras de transição, que para ela vai ter um peso muito pequeno, porque ela já está aí pertinho de preencher todas as condições. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora que ligou há pouco aqui também para nós, o doutor, mas é uma pergunta dessas recorrentes. Ela recebe aposentadoria por morte do marido desde 1900 e, se puder me repetir, 86. Só que ela não recebe os 100%. E ela quer saber como é que funciona isso. Pois olha, em 1986 as coisas eram assim, ganhava-se um certo número de salários mínimos. E aí, desde 94, desde o Plano Real praticamente... Entrou o fator... Não, não é o fator, é que aí o aumento não é mais por números de salários mínimos, é pelo INPC. Então, o que acontece? Muita gente diz assim, eu ganhava cinco salários mínimos, agora estou ganhando só dois, só três. Mas, na verdade, o valor absoluto que ela recebe hoje é um valor que foi corrigido pelo INPC. Então, não há o que fazer para esses casos. Não há o que fazer. Não há o que fazer, infelizmente. Então, está bem. Falei que era curtinho o tempo. Já chegamos ao final aqui do nosso consumidor em pauta de hoje, que tratou de direito previdenciário. Tive o prazer muito grande de conversar aqui pela primeira vez ao vivo com vocês, com o doutor José Silvio Andramini e deixo o convite para que ele volte sempre que quiser. Agradeço e estarei aqui sempre convidado. Tá bom, então. Muito obrigado. Lembrando a vocês que nós voltaremos na segunda-feira, 7h15 da noite, nós vamos tratar aqui de direito do consumidor com o doutor Santini. Tá bem? Então, eu desejo um bom fim de semana a todos. Até segunda-feira. Muito obrigado. Muito boa noite. E até lá.